Meu Peão Meu Peão Meu Peão que gira, gira Vai girando sem parar A morena foi embora A saudade vai ficar A morena foi embora A saudade vai ficar O que me cansa eu te Nos braços de outro alguém Mas não pude esquecer Quem eu tanto quero ter Meu Peão que gira, gira Vai girando sem parar A morena foi embora A saudade vai ficar A morena foi embora A saudade vai ficar Já estou desesperada Já não sei mais o que faço Pra não deixar meu amor E girar em outro braço A saudade vai ficar A saudade vai ficar